Fala galera aí, curtindo o canal do Leão? Já deu aquela moral? Já se inscreveu? Pô, vem, se inscreve, participa aí, compartilha, é importante aí pra gente fazer o canal crescer, tá legal? Dá essa moral aí, dá seu like, toca aí no sininho, conta com a força de vocês, beleza? Quer comprar um carro, trocar seu carro usado por um carro novo? Vá na Robmar Automóvel, Strada, Intendente Magalhães, 1105 na Vila Volqueira Ou então ligue 30179797, fala com o Beto, com o Marcelo, vamos separar aquele carro especial pra vocês naquele precinho, beleza? Galera, o Fluminense, hein cara? O Fluminense conseguiu uma vitória sensacional em cima do Flamengo Fla-Flu jogado lá no Itaquerão, lá em São Paulo, né? O Maracanã aqui tá sendo preparado pra final da Copa América Os times acharam o engenhão, né? O campo do engenhão não tá legal E foram jogar lá em São Paulo, mando de campo do Flamengo O Flamengo levou o jogo pra São Paulo Olha, e foi um jogo, cara, o Fluminense venceu por 1x0 com gol aos 45 minutos do segundo tempo Na primeira bola que o menino André entrou Primeira bola que ele pegou, ele fez o gol Ele foi substituído, ele entrou aos 41 minutos do segundo tempo no lugar do Kaique Na primeira bola, uma jogada sensacional do Nenê Nenê prendeu a bola no meio campo, no meio de 3, ele escondeu a bola, conseguiu lançar pro Luiz Henrique Luiz Henrique foi no fundo, fez um salseiro, cruzou pra trás Teve um corta-luz e a bola sobrou pro André Fazer o primeiro gol dele como profissional E o gol do Fla-Flu, o gol da vitória do Fluminense Que jogou o Fluminense pro sétimo lugar com 13 pontos cânion no Campeonato Brasileiro Olha, hoje foi aquele típico quem não faz leva, entendeu? Vou contar pra vocês um pouco da história do jogo O primeiro tempo só deu o Flamengo Era o Fluminense, mas deu um mole no meio campo O Casares ali, o Iago, não conseguiam se acertar E o Flamengo tava ali transando o jogo todo pelo meio campo Com uma facilidade impressionante Pô, e o Flamengo tem jogadores aí, né? De altíssimo nível, apesar dos desfalques, é um time forte E o que que aconteceu? Então foi um deus nas contas no primeiro tempo O Marcos Felipe fez três defesas importantíssimas Numa, o Pedro deu-lhe uma porrada na cara dele, ele defendeu Na outra ele conseguiu salvar com o pé no lance do Bruno Henrique Salvou com o pé esquerdo, gol quase que certo do Flamengo E o que que aconteceu? O Fluminense foi pro intervalo E eu achando, falei, pô, o Roger vai mexer no time Não tem outra opção, o time tá muito mal Tipo assim, por exemplo, no primeiro tempo Foram 13 finalizações do Flamengo Contra uma finalização do Fluminense Três milagres do Marcos Felipe E o Fred, de cabeça Foi o único lance de perigo no primeiro tempo Fred, de cabeça entre os zagueiros, conseguiu testar Aí o que que aconteceu? Eu achei, né? Falei, pô, o Roger vai mexer no intervalo Vai botar o time Vai fechar o meio-campo Vai compactar Vai botar alguém ali com inteligência Pra fazer a jogada, né? Que tava faltando um homem de criatividade Mas ele não mexeu Me surpreendeu Então ele foi até os 21 minutos Sem fazer as substituições Ele deixou ali o Flamengo Quer dizer, o jogo não mudou o panorama no primeiro tempo O Flamengo em cima E eles e o Fluminense se defendendo Aos 21 minutos o Roger finalmente mexeu Aí o que que ele fez? Ele meteu Tirou o Casares, meteu o Nenê Tirou o Fred, meteu o Luca E tirou o Caio Paulista e meteu o Luiz Henrique Gente, aí a história mudou completamente Parece que o Fluminense levou um choque de 220 volts na bunda Foi impressionante a melhora Aí o Fluminense cresceu Foi pra dentro O Nenê fez um partidaço Martinelli fez um partidaço De cara o Lucas perdeu um gol impressionante Ele diblou o Diego Chegou a diblar o goleiro do Flamengo Mas na hora de bater, bateu fraco O Arão salvou o lance O Luca teve mais uma oportunidade O Luiz Henrique teve outra oportunidade Até que aos 45 minutos Finalmente o Fluminense fez o gol da vitória Uma vitória importantíssima essa O Fluminense não ganhava 4 partidas Pra levantar a moral A galera já tava começando a ficar muito irritada com o Roger O Roger realmente tá demorando muito a mexer E hoje ele deu sorte Quanto ao Atlético Paranaense ele mexeu muito mal E tomou de 4 Mas hoje ele conseguiu Hoje felizmente pra ele Ele conseguiu mexer bem E justamente os jogadores que entraram Nenê, Luiz Henrique e o André Participaram do gol Que deu a vitória ao Fluminense Agora é o seguinte Uma outra coisa Que eu queria falar aqui Futebol é uma coisa engraçada No jogo contra o Atlético Paranaense O Marcos Felipe foi muito mal na partida Falhou nos gols Falhou pelo menos em dois gols Estava tenso Sei lá Não sei o que aconteceu com ele naquele dia O time todo foi mal também E hoje o Marcos Felipe jogou muito Mas garrou muito Impressionante Saiu com segurança Sobre segurar a bola na hora certa Fez três defesaços assim Com uma com o pé Um lance milagroso E foi Tá aí completamente Com a imagem recuperada Que a torcida Eu acredito O Flusão agora Vai pegar o Ceará No meio da semana Mais um joguinho aí Pra tentar fazer mais três pontinhos E colar Não pode se afastar muito Ali Do Z4 Do G4 Tem que estar ali Na área Ali na zona Perto da Onde estão os líderes E o Fluminense Daí é só não inventar O Roger precisa dar Mais uma Mais uma atenção Ao meio campo Mais uma Eu não sei Tá faltando alguma coisa Talvez um encaixe ali Um jogador pra encaixar Eu não sei Mas Foi uma vitória muito importante Parabéns aí Pra torcida Tricolor Beleza? Pô, se inscreve aí Dá uma moral aí Tá legal? Dá uma moral pro canal www.maululeão.com.br Valeu? Fui! Deu!